E aí Oh, deu alguma coisa errado aqui, hein? Darius Midi? Darius Midi quer tomar Katarina, mano, o cara vai passar fome demais Bom, vai lembrar que essa minha segunda partida na MD5 eu já caí com uma vitória Eu entrei na MD5 com uma vitória já Porque eu enchi aquela barrinha de protetor de rank, sabe? Quando você ganha várias seguidas, você enche aquela barrinha Tá, contra o Yasuo É, contra o Yasuo Vou ter que dar uma seguradinha aqui de Pantheon, mano Só queria dar uma testada no meu dano inicial, mas Esse aqui dá um daninho bom, lançar a lança Lançar a lança dá bom Bom, agora eu já tenho meu protetor Meu protetor não, meu Meu escudo Então não adianta eu ficar Tentando trocar com o Yasuo no início não, tá? Mas logo o Yasuo não clica Tipo agora O ruim do Pantheon é isso, né? A mana dele some e você não vê O que ele tá tomando porrada do Minion pra caramba ali, mano? Ele voltou base Eu vou deixar os Minion aí Eu vou voltar base também Ou ele voltou base ou ele voltou pegar o Frotomel Mas acho que ele voltou base Eu tô com a build recomendada do Pantheon, tá? Eu acho que não é uma build boa Mas eu vou fazer ela mesmo Quem que pegou a kill aqui já? Master E Bom, falei que o Daryon ia passar uma fome ali Ele tá melhor que a Katarina, mano Matou Morreu Só falar, né, mano? Não pode elogiar Oh, Master E aí não, men Criação tá vindo aqui já, né? Ok Ele tá começando a tomar porrada, hein? Hmm Valeu, tamo junto. Eu não sei se ele vê quando a gente manda isso, mas valeu a pena, né? Pinzal. Isso, rouba o farm do Yasu que é nóis. Já voltou pro Tarso, mano. Também foi só ladarço, né, mano? Tá passando uma fome, meu garotinho, eu vou vazar. Tá passando? Estamos atacando a torre superior Estamos atacando a torre superior O Bazaar que tem uma Seraphine descendo Ainda bem que o Mastery cobriu bem ali, né, mano? Ainda bem que o Mastery Deu aquela força pra gente Deixa eu pôr o Gank lá embaixo É isso aí Rotação do Drag, ele devia estar onde? O Drag, eu matei dois lá embaixo O que ele fez? Continua lá em cima Tem uns caras que eu vou falar pra vocês, viu? O que eu vou ter que pingar ali, mano? Olha lá, mano Ah, mano, esse Mastery é podre, cara Mastery é podre, velho Tá bom, levou mid, tá bom É, late game nosso, né? Podre-se Podre-se Nossa, quatro kill pra mim Perdemos o jogo Perdemos o jogo Perdemos o jogo porque o nosso Mastery, ó Ele não faz objetivo, mano O cara não faz objetivo, mano Mandou aqui o Araltão pra nós Nossa, tomou, hein? Nossa Como tomou Ela não vai vir Estão atacando a Torre Superiores Prime inimiga Ok, mas lá embaixo é a Tristaninha, né? É isso Que rico agora que eu peguei o Israel, mano Ele tava Seis pra dois Seis pra um ele tava, né? Nossa, mano Que bad E eu achando que o Darius Que ia trollar Vem que o Darius tá 1 pra 3 também É, nem sempre dá pra ganhar, né? Nossa, o Yasu também tá fortinho, hein? Quanto que ele tá? 3 pra 1 Ele fez dois itens de velocidade de ataque já, mano Não dá nem pra dar engage, mano Veste 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 Mega retardado, né, mano? Pô, não vai dar pra eu ir não, hein? Essa vidinha aqui A Seraphine Eu já morri, já Nossa, NA, mano Uma sereia Ô, meu filho Ok, é raro tudo Ah, mas aí não dá, né? Mano, os caras tão trollando, mano Os caras tão sendo Dessolados pelo Yasu, mano Ah, essa Tristana também Perde daço, mano Onde ela vai, mano? Olha isso Olha isso Outro, mano 3G Perdendo, mano Larguei Larguei Vamos de next Tem time que é difícil, hein, mano Não é esse, Darius? Tipo, ah, tá caindo o Nexus Darius, vou levar uma torre Nossa, mano Pô, nunca joga uma PT boa de Panteão Quando eu jogo O time faz isso aí 1x8 1x8, hein, mano Pô, isso aí é demais, não? Não GG Valei, acabou Faz parte, né? Olha, se eu não tivesse uma vitória Já na MD5 Já ia começar bem Já ia começar chique Vou mudar minha rota Vou pra mid Eu acho Fazer aquele favor Pra nós Que não somos trolls, né? Esse aqui também Esse aqui também A pegada da área de mid O cara tá tirando, né? Bom, enfim, rapaziada É isso, tá? Espero que você curtiu Não se esqueça de avaliar Deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto, é nóis E aí Obrigado.